Uma escola centenária que está agora preparada para os desafios modernos da educação. Foi desta forma que o presidente da Câmara de Famalicão se referiu à escola do primeiro ciclo do Conde-San-Cosme na cerimónia de inauguração das obras de requalificação que o edifício sofreu. Esta escola, localizada na cidade, acolhe atualmente 200 crianças, do primeiro ao quarto ano, que ontem receberam o Edil Famalicense em clima de festa. É uma escola com memória, é uma escola onde muitas gerações famalicenses fizeram as primeiras etapas da sua formação e a última coisa que nós quisemos foi apagar essa memória. Nós quisemos que a intervenção criasse uma escola moderna, confortável, com todas as comodidades para que os projetos educativos pudessem ser bem sucedidos, mas que ao mesmo tempo não apagasse da história nem da memória das pessoas, o edifício, a traça arquitetónica, a escola que foi no passado. Portanto, é uma escola que faz a ligação perfeita entre o passado e o futuro e nós ficámos satisfeitos porque temos conseguido construir essa escola. Hoje podem cá vir pessoas que aqui foram docentes ou que aqui foram alunos e manterão bem presentes as suas memórias, os percursos que aqui tiveram. As obras, orçadas em mais de 800 mil euros, implicaram a ampliação do edifício com construção de refeitório, biblioteca, sala de professores e recreio coberto. Foram ainda executados arranjos exteriores com a construção de um campo desportivo com relva sintética, uma intervenção que deixou os pais satisfeitos. Muito felizes por esta inauguração. A minha filha está no quarto ano. O projeto que se iniciou estava é ela no segundo ano. Estamos todos muito felizes por isso e esperemos que eles possam sofrer da escola. E nós pais estamos cá para os ajudar e para apoiar a escola em tudo o que for preciso. Respondeu às nossas expectativas. A escola está muito bonita, está bem estruturada, está bem organizada. Os espaços são amplos, as salas de aula estão modernas, estão bem equipadas. Estamos muito contentes. Foi esta segunda-feira inaugurada a escola do primeiro ciclo, o Conde-São Cosme, que sofreu uma profunda remodelação com obras no valor de 800 mil euros. E aí